Diz a lenda que nas águas do mar, o amor nasce como num passe de mágica. Acho que me apaixonei. Nas areias da praia, uma mulher carrega um segredo. Você é filha do diabo? Quem será meu pai, madrinha? Praia Escondida é um lugar de encantos e mistérios. Eu já não pertenço a esse lugar. E quando o vento da mudança soprar... Esse será o meu império. A vida neste paraíso nunca mais será a mesma. Bem mais cedo do que pensa, essa turma de pescadores fedorentos vai ter que dar o fora daqui. A temporada de intrigas, descobertas e paixões vai começar. Mar de Amor. Mar de Amor. Mar de Amor.